Todo cristão tem que trabalhar em ajudar outras pessoas e ter vontade de compartilhar o Evangelho com as pessoas ao teu redor. Não confunda isso com o dom de evangelista. Nem todos têm o dom de evangelismo. O que é esse dom do evangelismo? Alguém que tem esse dom de evangelista, como meu marido, por exemplo, ele pode sair daqui e encontrar qualquer pessoa na rua e levar essa pessoa a Cristo. Olha, eu não tenho esse dom. Eu não sou boa em falar com as pessoas na rua. E vocês líderes, vocês não devem forçar o povo a falar, a abordar pessoas na rua, se as pessoas não têm esse dom de evangelismo. Porque você vai desencorajá-los. Mas eu levei muitas pessoas para o Senhor. Mas eu tenho que ter um relacionamento com essa pessoa. Mas eu tenho que conhecer essa pessoa melhor. Então como que você faz isso em uma cidade enorme como essa? Olha, sempre vai para o mesmo posto de gasolina. Daqui a pouco você vai conhecer as pessoas que trabalham ali. Use sempre a mesma mercearia ou mercado. E sempre tenta ir para o mesmo caixa, comece a conversar com elas. E não vai demorar muito, Deus já vai estar abrindo as portas para você compartilhar o evangelho com essa pessoa. Conhece o teu vizinho. Todo dia, quando você acordar, você ora. E diz, Senhor, hoje, abre os meus olhos. Me mostra alguém que eu possa ajudar. E aí quando você chegar e ajudar alguém, aí você vai poder compartilhar o evangelho com ela. E quando você cria um hábito de fazer essas duas coisas, compartilhar o evangelho e ajudar outros, muito breve, você vai ver que Deus vai trazer pessoas com certos tipos de problemas para a tua vida. Então, muitas pessoas me perguntam, eles dizem, Rebeca, eu acho que estou chamada para a guerra espiritual. Muitas pessoas falam, Rebeca, eu acho que Deus me chamou para a batalha espiritual. Mas como que você achou as bruxas? Desculpa, mas eu não fiz, coloquei um anúncio no jornal falando, eu procuro bruxas. Não. Mas quando eu comecei a trabalhar, como uma médica, eu sempre perguntava para os meus pacientes, posso orar por você? E eu comecei a compartilhar o evangelho com todos os meus pacientes. E não demorou muito. E todos os meus pacientes eram bruxos. Porque Deus estava os trazendo para mim. Quando você falou, nós falamos a respeito do teu dom natural. Você tem que bater nas portas. Você tem que sair. Você tem que se candidatar para um trabalho. Você tem que se estudar. Mas quando nós falamos a respeito dos teus dons espirituais, Deus abre as portas. Você não abre as portas. Deus é que abre as portas. E aí quando você começa a trabalhar, em ajudar as pessoas, e compartilhando o evangelho, eu te garanto, Deus vai começar a abrir as portas. Para que você use o teu dom espiritual. E tem muito problema no corpo de Cristo. Porque as pessoas não esperaram até que Deus abrisse a porta para eles. No meu próprio ministério. Eu nunca, eu nunca, pergunto para alguém se eu posso ir até a igreja para fazer uma palestra. 100% das vezes é Deus que abre a porta. Porque em Apocalipse capítulo 3, diz que as portas que Deus abre, ninguém fecha. E as portas que Jesus fecha, ninguém abre. Então você tem que pedir para Deus para abrir as portas para você. Mas quando Ele abrir, aí você tem que ter realmente vontade de entrar nelas. E algumas vezes você não vai querer entrar nas portas que Deus vai abrir para você. Olha, não despreza os dons naturais. Porque em muitos casos, o seu dom natural, quando você começar a trabalhar com eles, eles vão abrir o caminho para que você use o teu dom espiritual. Eu vou te dar um exemplo. Alguns anos atrás, eu recebi um telefonema de um rapaz que estava na Marinha Americana. E ele aceitou Cristo através do meu primeiro livro. E ele estava quase saindo da Marinha. E ele me ligou. Ele disse, olha, eu te respeito. E eu quero saber que faculdade que eu posso estudar a Bíblia. Olha, eu quero ir para um seminário. Porque eu estou consumindo em fogo pelo Senhor. O desejo do meu coração é servir a Deus em tempo integral. Então, eu acho que eu presumi que eu tenho que ser um pastor. Eu falei, Deus te chamou bem específico para você ser um pastor. Ele falou, não, não que eu tenha percebido. E algumas pessoas perdem a vida dela inteira. tentando ser um pastor. Quando eles não foram chamados para ser isso. Eu disse, meu jovem, me fala. O que você mais gosta de fazer no mundo? Ele disse, isso é fácil. Ele disse, eu amo compartilhar o Evangelho. Nesse navio que eu estou agora. Metade dessas pessoas já foram levadas para o Senhor. Eu disse, isso me mostra que você tem o dom de ser um evangelista. Eu disse, agora, qual que é o seu dom natural? Ele disse, não é nada de importante. Eu não te perguntei se era importante. Eu quero saber qual que é o teu dom natural. Não é nada do que eu queria usar. Eu disse, eu disse, meu jovem, ou você fala qual que é o teu dom natural, ou eu vou desligar esse telefone. Ele disse, ele disse, olha, bem, eu corto o cabelo. Sim, vocês dão risada. Essa era a atitude dele. Eu disse, isso é maravilhoso. Isso é perfeito. Eu disse, não perde o teu tempo indo para um seminário. Você não foi chamado para ser um pastor. Você foi chamado para ser um evangelista. Você foi chamado para ser um evangelista. Sai da marinha e vai abrir um salão de cabeleireira. Para quem que a gente conta as duas pessoas que nós contamos os nossos problemas? Ou atendente do bar ou cabeleireira. É. Isso é exatamente o que eu falei. Isso, exatamente. Eu disse, você precisa trabalhar onde você fica exposto a uma grande quantidade de pessoas que não são salvas. Isso é maravilhoso. Abre um salão de cabeleireira e leva as pessoas para Cristo. Louvado seja Deus foi exatamente o que ele fez. E ele ainda está levando pessoas a Jesus Cristo. Cada dia ele leva pessoas para Jesus. E agora, ele está descobrindo o segundo dom. Porque havia tanta necessidade de ajudar essas pessoas a crescer no Senhor. Ele agora ensina os estudos de Bíblia em sua barbershop na manhã. E agora, como as pessoas têm a necessidade de crescer com o Senhor, ele faz estudos da Bíblia à noite no salão de cabeleireira dele. E agora ele está funcionando em um segundo dom. O dom de mestre. Você viu como funciona? O evangelista não fica na igreja. Se alguém me falar que ele ou ela é um evangelista, e me falam que eles passam o tempo dele todo pregando na igreja, eu digo, você está errado. E falar que ele passa o tempo dele todinho pregando na igreja, eu vou falar, você está errado. Você não é um evangelista. Você ou é um mestre ou um pregador. O evangelista funciona ali fora. Levando pessoas não salvas a Cristo. As igrejas sempre falam, olha, nós trabalhamos com todos os cinco dons espirituais. Agora eu vou conseguir. Apóstolos, evangelistas, mestres, pastores. Faltar um ainda. Mestres. Obrigada. Oh, obrigada. Tem uma cola aqui, eu não vi, olha. Mas você quer saber de algo? A igreja não sabe o que é ser um evangelista. Poucas pessoas trabalham com evangelismo. Mas você quer que a tua igreja cresça? Então você tem que fazer isso um assunto de oração. Pedindo para que Deus derrame o dom de evangelista a alguns dos teus membros. E aí eu te desafio. Muitas igrejas grandes estão querendo pagar um salário para um apóstolo, para um pastor, talvez para o mestre, mas nunca para um evangelista. Por que você não paga um salário para um evangelista e põe ele ali na porta da igreja ou por oito horas falando de Jesus para as pessoas? Não, Cris, não salvas. Você quer que a tua igreja cresça? Isso é o modo com que ela cresça. Use os dons do Espírito Santo. O evangelista tem que ser livre para que ele possa fazer aquilo que Deus o chamou. O meu marido é um poderoso evangelista nas ruas. Ele não gasta o tempo dele pregando na igreja. Ele gasta o tempo dele na rua. Para que ele possa abordar as pessoas. Ele tentou pregar em igrejas. E não funcionou muito bem. Ele foi equipado para Deus para sair para fora da igreja e trazer as pessoas para dentro. E muitos evangelistas também têm o dom de profecia. O que é o dom de profecia? Não é você falar o futuro das pessoas. O profeta tem a habilidade de ver o problema que está passando na vida das pessoas. E muitos evangelistas também trabalham com o dom da profecia. Então quando eles falam com as pessoas. Eles podem falar, olha eu vejo que você está tendo um problema em determinada área da tua vida. Eu sei qual que é a resposta. É Jesus Cristo. Os dons de Deus são feitos para serem trabalhados juntos. Nós que queremos os separar. E usá-los somente em um lugar. E aqui na igreja. Mas como é que nós vamos trazer as pessoas para cá? Nós temos que usar os nossos dons lá fora. Da mesma forma que nós usamos aqui dentro. Eu estava ministrando essa palestra em Oklahoma, nos Estados Unidos. E depois da palestra uma moça muito bem vestida veio até mim. E ela disse, Rebeca, eu quero te agradecer. Ela disse, eu estava quase que desviar de Deus. Ela disse, porque eu não tinha entendido qual era o meu dom. Ela disse, você vê, eu sou uma mulher de negócios. Ela disse, é muito fácil para mim ganhar dinheiro. Ela disse, eu faço muitos de dinheiro. Eu ganho muito dinheiro. E ela disse, eu tenho dado muitos de dinheiro. E eu já doei muito dinheiro. Mas ela disse, eu venho sob crítica na minha igreja. Porque eu não funciono como professora de escola de escola de escola. Ou algo mais na minha igreja. E eu sofri muita crítica na minha igreja. Porque eu não sou uma professora de escola dominical. Ou outro ministério na igreja. Ela disse, eu me desentivei com isso. E eles queriam que eu saísse na rua e começasse a abordar as pessoas. Mas foi um desastre. E ela disse, eu comecei a sentir como eu fosse a cristã pior. Ela disse, mas agora eu sei. Ela disse, meu dom natural é negócios. E o meu dom espiritual é dar. E ela disse, eu tenho que ser capaz de fazer dinheiro para poder dar o dinheiro a Deus. Eles estavam desprezando esse dom dela de dar. E o pastor dela dizia, isso não vale nada, você tem que fazer algo a mais. Mas era o dom principal dessa mulher. Era dar. E ela disse, eu sei quando eu tenho que dar para pessoas específicas. Deus me mostra. Ela disse, eu sei disso. Esse é o dom espiritual de dar. O natural e o espiritual trabalham juntos. Agora, eu falo isso. Obrigado.